e aí um bom dia para todos vamos fazer mais uma exumação aqui como vocês já estão vendo tá meio difícil de interpretar o que é esse aqui mas é um caixão branquinho caixão de criancinha está todo ruim assim porque ele estava na terra ele foi sepultado na terra então tem muito vestígio de terra aqui ainda e o caixão também decomposto né porque tem uma faixa de quatro anos que foi que ocorreu o sepultamento vai tentar fazer essa exumação aqui de maneira que dê pra gente identificar né os restos mortais sei que é difícil se tratar de uma criancinha essa criança ela tinha se não me engano é dois a faixa de dois anos de idade né então vamos ver tinha um visorzinho aqui de vidro quem está acostumado a ver os vídeos de exumação que eu faço é bom perceber que com criancinha é bem diferente né tudo é bem reduzido tudo é bem pequenininho pela fragilidade dos ossos que ainda está em formação então é tem muitos ossos já fragmentado aqui dá pra perceber o que o crânio né os dentinhos é difícil até identificar as partes dos ossos mas aqui é a parte superior aqui da mandíbula aqui pela fragilidade dos ossos se rompeu né fragmentou aqui o cabelo soltou né e e a parte também do crânio que se desmanchou por aquilo que eu sempre falo o crânio de uma criança está indo em formação as partes que que compõem o crânio que são várias elas elas se é tipo um quebra cabeça ela solta olha como é que está limpinho por dentro olha aquele meio ali eu já tinha soldado mas a parte aqui ainda ainda estava nessa formação ainda de soldagem dentro dos ossos por isso que soltou o cabelinho dela aqui vai dar tudo com jeitinho está vendo como se fragmenta todinho o crânio 4 anos uma pessoa adulta estaria todo inteirinho o crânio mas por se tratar de uma criancinha está assim a mandíbula se desprendeu e aqui os ossos cinza como eu disse né difícil igual eu sempre faço nos meus vídeos eu vou identificando os ossos mas aqui eu estou tendo dificuldade esse escurecimento aqui é normal o túmulo é de terra é por causa da umidade ele ele há esse escurecimento aqui normal mesmo por causa do contato com a terra nas vértebras as costelinhas o tamanho da cabe tudo na minha mão tá vendo vamos ver tentar ver a parte inferior quando foi retirado da terra aí juntou tudo isso aqui parece ser uma parte da pélvis né as costelinhas vértebras olha o fêmur olha que pequenininho tá chegando da minha mão aqui o celular tirar as costelinhas isso aqui é jornal que colocaram tá bem bem fragmentado como eu disse realmente difícil como eu estava falando da dificuldade de reconhecimento dos restos mortais porque da dos tamanhos nem diferenciados dos lugares onde eles estão aqui onde eu estou acostumado a achar eu tinha pegado um mocinho aqui eu tinha falado que era o fêmur mas com certeza não era nem que agora que está aparecendo os ossos da parte inferior do corpo aí sim está mais fácil de identificar por aqui pelo tamanho eu acredito que esse daqui até comparado com a minha mão né provavelmente é o fêmur é difícil identificar no resto mortais de uma criancinha pelos tamanhos diminutos né dos restos mortais esse sim com certeza esse aqui é um fêmur né não tem como errar pelo formato dele tirar esses jornais aqui ó todos esses daqui pequenininhos são ossos dos dedos ossos né ossos misturados né difícil a gente em vértebras aqui e eu tenho que tirar isso aqui tudinho colocar aqui na caixa para colocar no recipiente depois separadinho entendeu para não correr risco de ir para lixo né não pode restos mortais ir para o lixo aqui para baixo que já acabou só tem jornal mais outra aqui olha como é que eu estou tendo que pegar essa parte escurecida aqui são tecidos do corpo que se decompuseram né então aqui também esse daqui aparentemente é uma fíbula da perninha né as pessoas sempre perguntam né como é que é o trabalho do sepultador do coveiro é tranquilo né igual eu estou aqui sozinho fazendo essa exumação é tranquilo mas quando a gente depara com o sepultamento de uma criancinha foi o caso dessa daqui que eu fiz aí realmente é sofrido viu emocionalmente por mais experiência que a gente tenha é uma situação sofrida porque a gente tem filhos também tem sobrinhos é uma coisa invertida no processo natural da vida que é a morte dos pais dos avós não das criancinhas né por isso que é tão sofrido por isso que é tão diferenciado a gente sente na hora comparar o sepultamento de um idoso de 80 anos né as pessoas estão mais tranquilo estão mais aceitando estão mais serenas mas com uma criancinha como foi o caso desse daqui há muita emoção muita muita comoção né no momento ali a gente acaba sentindo isso a gente também né ser humano a gente sente também pegar esse pano aqui que está com o resto tudo junto devia ser um lençol né tirar essa terra mais cabelo gato aqui foi grande piada mas isso aqui tudo eu vou tirar junto para poder levar esses restos mortais que está aqui junto então é isso agora eu vou catar esses pequenininhos aqui ó deve ser os dedinhos né colocar aqui isso aqui é serragem né que é comum as funerárias colocar no fundo do caixão até pode dar volume né a criança ela é muito pequenininha então assim não bota essa serragem aqui no fundo ela fica lá no fundo do caixão durante o velório fica estranho então a serragem tem várias funções na preparação do corpo absorver a umidade que eu imagino que não foi o caso dessa daqui aqui é mais mesmo para poder o corpo ficar mais na superfície do caixão e ficar mais altinho e ficar mais assim estético né dentro do caixãozinho e os jornais tem a mesma função para a criança não ficar solta dentro do caixão eles botam os jornais assim embolados do lado para ela ficar firmezinha é isso tá pronto tá feito aí a exumação só isso olha tudo diminuto tudo pequenininho valeu pessoal um abraço para vocês